Os rolos de massagem e thumb rollers, eles funcionam? Sou professor Alexandre Evangelista e vou mostrar exatamente isso nesse vídeo. Mas antes, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar a notificação toda vez que um vídeo for a hora. Eu faço dois por semana, ok? Além disso, deixa o seu joinha e bota um comentário aqui embaixo se você usa ou não os rolos aí de massagem nas suas sessões de treino e como é que você usa. Porque a gente tem duas formas de usar, né? Antes como forma de aquecimento e após como forma de recuperação aí depois da sessão de treino. Então o que os pesquisadores, esses que estão aí, eles fizeram? Eles elaboraram uma meta-análise querendo analisar os efeitos aí dos rolos de massagem tanto na performance como na recuperação. Esse estudo foi publicado recentemente na Frontiers in Physiology. Muito bem! Então eles compararam aí os rolos de espuma com o rolo que eles chamam de stick ou sticker lá. Esse daqui, ele é feito de plástico, ele é dentado, ele é duro, né? Esse daqui é o rolo de espuma, ele é mais suave. Eles compararam essas duas variações aí de rolo de massagem, tá legal? O de espuma e o de plástico, que é um pouquinho mais duro. Enfim, o objetivo da meta-análise foi comparar os efeitos do foam rolling, dos rolos de massagem aplicados antes, como parte do aquecimento e após, como estratégia de recuperação depois da sessão de treino. E eles analisaram aí essa aplicação antes e após no desempenho de exercícios de sprint, salto, força, bem como também na flexibilidade e na dor muscular. E é claro, eles tiveram como objetivo secundário identificar se a automassagem com rolo de espuma ou o massageador, que é o sticker lá, é mais eficaz. Eles levantaram aí 21 estudos. Desses 21 estudos, 14 usaram o foam roller aí, tanto de espuma quanto o rolo, o massageador em momento pré e 7 utilizaram em momento pós. Beleza, maravilha? Então acho que ficou claro até aqui, né? Vamos para os resultados. Quando eles aplicaram as intervenções pré, o que eles acharam? O sprint melhorou aí em 0,7%. Flexibilidade aumentou em 4%. O salto diminuiu em quase 2%. E o desempenho de força aumentou em quase 2%. Já quando eles usaram numa situação pós, como recuperação depois da sessão de treino aí, o que aconteceu com o desempenho de sprint? Melhorou em mais de 3%. Houve redução na sensação de dor muscular em 6%. Isso é legal. O salto diminuiu em quase 2%. E a força melhorou em quase 4% quando você aplicava no final e tinha por objetivo a recuperação entre uma sessão e outra. Aí o que eles concluíram depois de todos esses resultados? Eles mostraram aí 4 coisas importantes, tá? No estudo. Primeiro, os rolos de espuma oferecem efeitos maiores sobre a recuperação do desempenho de força. Então se você está treinando força, no final é bacana usar um rolo de espuma ao invés de usar um sticker lá, um stick, que é um pouco mais duro. As diferenças... o 2. As diferenças nos efeitos entre os equipamentos não parecem ser de relevância prática quando aplicados no momento pré, não é? Então tanto faz se aplicar o rolinho de espuma quanto o sticker lá, não tem tanta diferença. E aí no geral, os efeitos do foam roller, da aplicação dos dois equipamentos aí sobre o desempenho e a recuperação, são bastante pequenos. Mas eles podem ser relevantes em alguns casos, como a gente mostrou aí nos dados, né? Por exemplo, para aumentar a velocidade e aumentar a flexibilidade, ou mesmo para reduzir a sensação de dor muscular. E por fim, as evidências parecem justificar o uso generalizado do foam roller como atividade de aquecimento, mais do que aí uma ferramenta de recuperação. Então é isso. Cada um na sua, né? De forma geral, os dois eles vão servir muito bem. Em determinados aspectos, um é um pouco menor do que o outro. E é claro, vai depender muito do momento que você quer usar, pré ou pós. Se quiser, assista de novo esse vídeo, porque tem muitas informações bacanas aí, tá legal? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.